Música Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Hoje estamos aqui em Gramado Na verdade a gente está em Gramado desde ontem, só que ontem a gente acordou muito cedo Foi fazer um passeio, que é um tour aqui, Gramado e Canela E aí foi tudo muito corrido, era tipo, entra no ônibus, chega no lugar, desce, fica uma hora e sai de novo E assim, eram eventos que a gente demorava uma hora, era uma hora mesmo que dava para eu ver tudo Então eu não consegui gravar a entrada do vídeo e nem consegui gravar entre um e outro Porque o ônibus era muito escuro e estava difícil Mas eu gravei todos os lugares que eu fui para mostrar para vocês Então primeiro a gente foi no Museu de Cera Aí eu vou passar nessa sequência para vocês, o Museu de Cera, o Minimundo e o Mundo a Vapor Que foram muito legais, o Museu de Cera é muito divertido Tem uma figura do Avatar, só que infelizmente o do Avatar eu não esqueci de tirar foto Pelo menos a foto, eu não esqueci Mas não tem problema não, tem várias outras fotos super legais e os vídeos legais que eu gravei lá E depois a gente vai ver, como eu falei, né? O Minimundo, que também é muito legal Foi bem divertido, só que estava muito frio E depois o Mundo a Vapor, que a gente... Uma coisa legal que eu descobri que tem um... Eles têm aqui a menor fábrica de papel do mundo E é muito legal, a gente até conseguiu um pedacinho do papel feito por lá Foi muito legal, fiquei super feliz E depois a gente parou para almoçar Fomos numa loja de chocolates E de tarde a gente foi no teleférico E aí, só que o teleférico, assim, gente Eu vou ser bem sincera, não é tudo isso É bonito, mas não é tudo isso Ainda mais eu que morro de medo de altura, né? Então, vocês já viram Aí eu tirei uma foto de lá também Então, eu vou botar aqui para vocês na sequência E depois eu continuo gravando o vídeo de hoje Ah, também uma coisa muito legal para quem vem a Gramado É locais para jantar, assim Tem muito local legal E uma coisa muito interessante Que se você vier de avião, fechar grupo para cá As próprias lojas daqui, os restaurantes Eles te buscam em casa, no caso, no hotel que você está Para te levar até a loja ou te levar até o restaurante Eu não sabia, mas é muito legal Outra coisa que também é muito comum É o pessoal alugar carros Então, o pessoal alugar carro é, tipo, baratinho Tipo, cem reais para você ficar o dia todo Então, a gente pegou ontem à noite Ontem à tardezinha E vai ficar até o final da tarde de hoje A gente pagou cem reais num carro E foi legal Porque a gente vai poder ir para qualquer lugar com ele Sem precisar acompanhar um grupo turístico, né? E foi mais legal A gente ficou um pouco mais confortável Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto